Fala pessoal, fim de papo aqui na Liga Arena, em Curitiba, o Atlético empatou em 1x1 com o Atlético Paranaense. O Galo perdeu uma grande chance de levar 3 pontos para Belo Horizonte. Primeiro tempo foi muito bom do Atlético, saiu na frente logo no início da partida com um gol de Paulinho, num cruzamento de Pedrinho, Paulinho nem precisou de pular para cabecear, abriu o placar. Depois o Atlético ainda teve no primeiro tempo pelo menos 3 grandes chances, 3 boas defesas do goleiro Léo Link. O Everson também trabalhou no primeiro tempo com uma boa defesa, agora no segundo tempo o Atlético tomou um sufoco do Atlético Paranaense. O Everson fez pelo menos 3 grandes defesas antes do empate do Atlético Paranaense com ele, Vitor Roque, sempre o Vitor Roque, aprontando para cima do Galo. O Atlético, o Filipão, mexeu no time, tentou de todas as maneiras, tirou o Pedrinho, colocou o Patrick, depois tirou o Hulk, colocou o Kardec. E o Hulk, hein? Ganhou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Botafogo, numa bobeira do Hulk. Foi substituído, o juiz pediu para ele poder sair pela lateral do campo, porque ele estava próximo. Ele quis dar a volta para sair pelo meio de campo, do outro lado. E aí o juiz foi em cima dele, pediu não, ele insistiu e tomou o cartão terceiro, o cartão amarelo, vai fazer falta. Um jogo contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada. É, aí depois o Filipão ainda colocou no final o Hever e o Alisson. Aos 36 minutos do segundo tempo, o Fernandinho ainda foi expulso. O Atlético ficou com um jogador a mais desde os 36, 8 minutos de acréscimo. E eu vou dizer para vocês, mesmo com um jogador a mais, o Atlético ainda tomou sufoco. O Filipão tentou colocar o Alisson e o Hever no final, o Hever para poder conter os cruzamentos na área. Deu certo, agora o Alisson era para puxar o contra-ataque, teve até uma oportunidade e errou um passe para o Paulinho. Mas vou dizer, hein? Não podia, com um jogador a mais, tomar sufoco no final do jogo como foi. Não estava nem muito cheia a arena hoje, não teve uma grande pressão do torcedor adversário, não. Por isso que eu acho que o Atlético, no segundo tempo, recuou muito e deu a chance para o Atlético Paranense se empatar. E vou dizer, eles podiam até ter virado o jogo. Então, se a gente pensar dessa forma, o empate foi um bom resultado pelo que apresentou o Atlético no segundo tempo. Mas, se tivesse mantido o ritmo do primeiro tempo, sairia daqui com uma vitória. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos, direto aqui da Liga da Arena, em Curitiba. E esse vídeo é um oferecimento de KTO.com, CVC do Barro Preto, Malibu Calçados e Bora Internet. Gostou do vídeo? Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Valeu!